No meio do alvoroço, um velho diário foi encontrado detalhando relatos pessoais de mortos-vivos do século XIX. Um diário que poderá fornecer respostas a essa praga sombria que ameaça a humanidade. Meu nome é Malcolm Young. Eu possuo um diário sagrado transmitido através de gerações pela minha família, datado da Guerra Civil Americana. Uma lenda sinistra ilustrada por desenhos e passagens obscuras que narra um fatídico conto sobre os mortos-vivos. Escondido por décadas, é a cruz que eu carrego. Eu leio para vocês agora como um aviso de como devemos agir em tempos assim. Prólogo A Guerra Tennessee 1865 Se você está lendo este diário, então minha missão foi cumprida. Meu nome é Edward Young. Temos companhia! Ative! Vamos lá! Ative! Ative! Vamos! Ative! Ative! Tudo começou no final da guerra. Era como se ele estivesse vivo, mas foi despido de alma. Incapaz de morrer, ele era um monstro. Esse é o diário Fuga da Humanidade. Capítulo 1. A Fuga da Humanidade. Seis anos depois. Não, 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 não. Por dois dias deixei minha família enquanto caçava. Quando voltei para casa, eu os achei no caos. Minha esposa tinha se tornado um deles. Eu a tirei e a matei. Meu filho Adam está agora desaparecido Adel Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Adam Adam Ah 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 O que você quer da vida, Edward? O que eu quero? Ah Todo mundo quer algo O que você quer? Ah Eu só quero ser um homem bom Bom pra você Pro nosso filho Isso tudo é que eu quero da vida Você é um bom homem, Edward Ah 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 Para o nosso Senhor Jesus Cristo Eu enterro o corpo da minha esposa, Juliang, na terra Por favor, a guia e proteja a alma dela por toda a eternidade Peço perdão pelo que fiz Eu comecei a ilustrar e documentar o que estava testemunhando No caso de me tornar uma vítima, esta será a minha história não revelada Do inferno Na terra Minha paciência está agora se esgotando Eu irei para o inferno em busca dele Minha paciência está agora se esgotando Mas minha arma de seis tiros é ideal para situações de perigo iminente Hoje concluí que todos eles morrem sempre do mesmo jeito Um ferimento mortal na cabeça Eles se movem lentamente Tornando a minha arma perfeita para tiros a longa distância Hoje eu cruzei com um antigo vizinho nosso chamado Charles Se tornou um deles Como os outros, ele não tinha conhecimento de quem eu era Parece que a única coisa que ele queria era me atacar Minha curiosidade aumenta a cada dia Não sei ao certo quais sentidos eles têm Mas sei que eles podem sentir cheiro Ouvir e ver Parecem ansiar por carne humana Dia nove Eles têm medo do fogo Charles me encontrou na minha casa Talvez seja o meu cheiro Ou alguma forma de memória distante Eles também não têm desejo algum por comida comum Há pouca esperança para o sofrimento deles Mas a morte é a única solução Amanhã, meu cavalo Shallow e eu Cavalgaremos levando minha busca para mais longe de casa Ouvir e eu A cada dia havia mais deles. Hoje fiquei em pânico quando cruzei com o corpo de uma criança pequena. Ela tinha sido devorada por inteiro. Fiquei agradecido por não torcer meu filho. A dor é insuportável. Eu rezo diariamente, espero impacientemente. O que os controla? Que força está por trás disso? A dor é insuportável. 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 Fiquei amante na deserto. Fiquei amante na terra. Fiquei amante na terra. Você voltou para o lado. Amém. Amém. Não! Não! Tchau, tchau. 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 Quem foi? O diabo te derrotou? Tchau. 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 Eu falhei. Como um homem. Como marido. Como pai. Não há cura. Eu já estou morto. O que é isso? 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 Ela te mordeu? Não. Tem mais alguém aqui? Não. O que você quer? Vim procurar comida e abrigo. Só isso. Se você se mexer, eu te mato. Não pode matar um homem que já está morto. Eu já matei muitos homens que estavam mortos. Não pode matar um homem que já está morto. Estão? Tudo bem. Calma aí. Calma aí. Onde estão minhas coisas? Estão tudo aqui. Estão tudo aqui. Essa é a minha arma? Eu suponho que sim. O que aconteceu? Eu acho melhor você deitar de novo. Está parecendo que vai desmaiar? Essa é a sua casa. Agora é. Já faz um tempão que eu estou aqui. É pequena, mas é segura. Tudo que sobrou foram abóboras. As galinhas e os porcos fugiram. Fiquei sem nada. Beba. Mas os pastores sempre têm o melhor uísque. Beba. Beba. Tem que se fortalecer. meu nome é Isaac. Eduardo Young. Por que você está me ajudando? Porque eu ia te comer. Porque eu ia te comer. Mas você é muito magrelo. Não teria muita coisa. Aí encontrei este livro legal com figuras bonitas. Eu só estava dando uma olhada. Eu nem sei ler. Está tudo aí? Não mexa nas minhas coisas. Poderia ter desenhado uns peitinhos aí, né? Se não se importa que eu diga, claro. Se essa não é a sua casa, de onde você é? Eu cresci bem perto daqui. Minha mãe e meu pai. Eu agradeço a Deus que não viveram para ver isso. E qual é a sua história? Edward Young. Posso ver que você não é daqui. Tenho vagado por aí há algum tempo. Tenho coisas para fazer. Tem alguma coisa a ver com esse livro aí? Algo do tipo. Esteve na guerra. Sim, senhor. Preciso de um homem como você. Eu não sou quem procura. É a minha irmã. Ela foi levada. Levada por quem? Por um general chamado Williams. Ele lidera um grupo de rebeldes que estupra, mata e aterroriza todo o interior, sequestrando todos que encontra pela frente. Há rumores de que existe uma cura. Entende? Não há cura. Estão escondidos. Olha. Num bunker. Bem aqui. Tem uma série de túneis subterrâneos e eu os conheço com a palma da minha mão, porque ajudei a construí-los. Desejo boa sorte. Você não vai me ajudar? Não aguento nem comigo. Acha que ela está aqui? Eu sei que está. São homens cruéis. Homens com quem já lutamos. E batalhamos. Acho que o Williams conheceu o diabo. Ele não tem mais nenhum traço de humanidade. Ele perdeu tantos homens para os yankis que isso corrompeu a alma dele. Ele ainda está em guerra. Anda com dois combatentes. O Kabu-Eino. Ele sempre está lá, do lado do general. Faz o que é mandado? Os olhos deste homem são negros. Ele não tem alma. O Kabu-Roy. É um covarde. E conhecido por matar os próprios homens para subir de cargo e ganhar a confiança do general. Eles têm até um cirurgião. Eles têm até um cirurgião. O nome dele é Johnson. Eles acham que podem controlar essas coisas. Restaurar algum tipo de ordem. Esses homens não são mais romanos. Não mais. Preciso de sua ajuda. Não posso entrar lá... Só com a cara e a coragem. Preciso de você, Edward. Eu... Ela é minha família. Meu sangue. Você tem família? Não tenho mais. Não me sobrou mais nada deste mundo além dela. Ela é a única coisa que eu tenho. Salve a droga da sua vida! Esqueceu! Olha para mim! Você é um covarde. Você nem pode ser chamado de homem! Partiremos ao amanhecer. Obrigado, Edward. Parecia que Isaac era um homem correto. Sentia uma pitada de verdade nele. Me fazia lembrar que ainda existia algum bem no meio da escuridão. Nós dividíamos um interesse em comum. Ambos estávamos procurando por algo que nos pertencia. E, sobretudo, éramos uma força assassina profissional. E, sobretudo, vamos, Vamos! 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 O que estava esperando por nós Na tentativa de salvar a irmã de Isaac Temo que ele estivesse cego pela esperança Temo que ela já tenha desaparecido há tempos Foi sorte ter me encontrado Não há homem vivo ou morto que possa me matar Verdade? Sim, é verdade É um bom homem, Edward? Não Já conheceu um bom homem? Meu filho Uma vez uma prostituta comentou que o meu destino Era encontrar o último bom homem da Terra Não sou eu Então Se ele está por aí Vou encontrá-lo O que mais ela disse? Nada Os olhos dela ficaram pretos E ela tentou me morder Aí eu meti uma bala na cabeça dela Vou alês a volta E aí, meu rapaz O que faz por aqui? Está sozinho? Tem alguma coisa pra mim? Hã? Ah! O que temos aqui? Qual é seu nome, filho? Não importa quem eu sou Eu perguntei Qual é o seu nome, rapaz? Edward Young Bom, Edward Young está sozinho Está sozinho aqui? Está frio aqui Tem que se aquecer Costumava lutar conosco? Parece que temos batalhas diferentes em nossas mãos Você sabe quem eu sou? Presta atenção Eu sou o General Williams A guerra acabou, General Williams Por que não remexe nos pertences nesse dia? Não toca nas minhas coisas O que ele tem aí? Um monte de coisas inúteis Eu vou te matar Olha só Quieto! Rapaz, você tem muita coragem Em ficar aqui sozinho Há muito mais deles a cada dia Há rumores que alguém desta região É imune a esta praga E onde há uma cura Há uma oportunidade Olha pra ele Já foi mordido? Por que não vão brincar com seus joguinhos de guerra em outro lugar? Tá bom Filho, eu teria escolhido as palavras mais sabiamente Você será um ótimo voluntário Cleve Levanta Eles conseguiram outro Para de gemer, rapaz Cala a boca Wayne Nós estamos ficando quase sem nada Fica aqui Coloca ele aí O que eles estão fazendo aqui? Eles estão nos enfraquecendo Vendo quem sobrevive Não Me solta Não, não Não me solta Me solta Se não sobreviver Acaba como todos Morto ou vivo Há quanto tempo você está aqui? Há algumas semanas Já não sei Perdi a noção do tempo Tchau Aeuh Ai... Ai... Oh... Boa... Ai... Oh... I'm gonna get on there... Yeah... Yeah... Eh... Todos calados! I don't want to hear any noise. You, girl. Yes, you. I'll get back to you later. I'll get back to you later. General? Hello, sir. Well... Of course... No one of my practices are going through. There is a place. That supposedly has immunity. It's dead for weeks. And nothing has changed. But I know... The infection is caused by the saliva... Da saliva com a corrente sanguínea. Fora isso, está além dos meus conhecimentos. Continuam ansiando por carne. Eu já estou começando a perder a esperança. Não me diga que está perdendo a esperança. Já ouvi tudo isso antes. É uma doença que está fora de controle, uma praga. E você continua me dando a mesma informação. O que eu estou tentando dizer, senhor, é que isso não é humano. Não é natural. Está além da minha compreensão. Eu estou assustado. Isso não é sobrenatural. Isso é feito pelo homem. E há uma cura. E se você não descobrir, eu pessoalmente o darei como comida àqueles mortos vivos. Você me entendeu? Você me entendeu bem? Ah, sim. Todo homem teme alguma coisa. Foi o medo que nos manteve vivos todo esse tempo. É. É melhor que se recomponha, Johnson. E continue tendo medo. Sim, senhor. Agora volte ao trabalho. Leve aquela ali do vestido bonito até o Johnson. E rápido! E realmente, não vai falar assim? Então, vamos fazer um barrigo. Agora vem o barrigo até o barrigo. Angera! Não é? Não é uma bora, não é uma bora. Eu dou uma bora na vó. Eu não me deixo aqui, pô. Eu não me deixo aqui. Não é uma bora. Eu não te deixo aqui, mas eu quero que você mas eu tivesse aqui. Não é porque você não tivesse aqui. E aí? Você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Agora sim. Estou bem. Eu sabia... que teria essa sorte. Por favor. O que foi isso? Ei. Venha! Estão fugindo! Venha logo! Venha por aqui. Por aqui, vem. As coisas estão aqui. Vamos fugir. Temos que ir. Vem. Levante. Temos que sair daqui. Vamos. Vamos. Aqui. Rápido. Mais devagar. Vem, rápido. Calma. Por aqui. Vem. Vem. Espera, eu ajudo. Calma, devagar. Assim. Calma. Isso. Eu acho que Deus está prestes a convocar esse nosso amigo aqui. Ele está péssimo. Não. A fazenda está a poucos quilômetros daqui. A fazenda? A fazenda foi toda incendiada. Eu já sei para onde podemos ir. Vamos continuar. Vamos, levanta. Vamos, rapaz. Vamos. Vamos. Pega as coisas. Sim. 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 Capítulo 4 Eve Para onde estamos indo? Lembra quando éramos crianças? Jogávamos pedras na casa de uma mulher, a curandeira. De maldita bruxa que costumavam chamá-la. Você está louca? Se ela estiver viva, talvez possa nos ajudar. Se ela estiver viva, então fez um pacto com o diabo. Não é assim. A mãe me contou outra coisa. Além disso, que outra opção nós temos? Não é assim. Vamos. Esta é a casa. Deus não está aqui. Vamos. Vamos. Devagar. Calma. Vai. Espera. Olá. Nosso amigo está ferido Precisamos da sua ajuda Eu sei que a senhora é uma curandeira Por favor, viemos em paz Vamos lá, rapaz, respira, respira Por favor Emma, não tem ninguém aí Emma, abre essa porta Isaac, abre essa porta Isaac, me ajuda Por que vocês me incomodam? Não queremos lhe fazer mal Precisamos de ajuda Nosso amigo está gravemente ferido Sua vadia, não machuque ela Abra essa porta A senhora se lembra de mim De quando era criança Sua vadia, abra essa porta Isaac, abaixa essa arma Ela vai nos ajudar Ela vai nos ajudar Ela te machucou? Não, eu estou bem Tragam ele pra cá Vem, rapaz Deita a cabeça dele Vem Vamos Ele está frio, coloca isso nele Aqui, beba Isso vai diminuir a dor Não tem ninguém Não tem ninguém Fica calmo Calma Ah Vou pegar isso aqui Vamos Abra a boca e morda forte Vai doer Você Pega aquela caixa Aguenta, filho O que ela está fazendo? Ela está nos ajudando Tudo bem agora Está tudo bem Alguém seguiu vocês até aqui Eu não sei Acho que não Ele vai sobreviver Ele perdeu muito sangue Se a ferida infeccionar, ele vai morrer Ele precisa descansar A mamãe falava sobre a senhora Emma Não Ela me contou o que aconteceu A sua mãe não sabe nada sobre mim E nem você Você é uma maldita bruxa Por favor Sem conversas Muito bem Isso Vai ajudar a sarar Obrigado Ninguém me agradece Há muitos anos É bom Me sentir útil Novamente Nós estamos seguros aqui Oh, filho Eu só tenho essas duas armadilhas Alguns passam, mas a maioria cai Eu não tenho mais força Vocês são bem-vindos para me ajudar Por favor Peguem uma pá Os poucos que conseguem passar Os que nos tocam Quando eles chegam Assim já sabem que estão perto Ficaremos aqui por um tempo Bem no topo das colinhas Eu suponho que a esperança Seja paciente Eu acreditava que a Ivy era boa Ela me curou E eu sou muito grato Posso? É claro O Isaac me contou Sobre sua família As coisas vão melhorar Vão sim Logo eu vou enterrar As cinzas do meu filho Isso é tudo O que me resta nessa vida Eu sei como é perder As pessoas que amamos Tudo aconteceu Tão rápido Antes que pudéssemos entender O que acontecia Todos Já estavam mortos Vivos Mas agradeço A Deus Por eu ainda ter Isaac A Ivy E você Houve um tempo Em que a única coisa Que eu queria Era que chegasse Amanhã Achava que tinha Sobrevivido Aos piores dias Ninguém pode te ensinar Como tirar a vida De outro homem Mas você aprende como E vive com isso Como vou ser capaz De aprender A viver comigo mesmo Sabendo das coisas Que eu fiz Sabendo do que sou capaz De fazer Se essa é a humanidade Que restou Então Preciso de uma saída Ui Saki Está sempre De vigia Sempre de guarda Esperando por eles Ansioso pela defesa Como colocamos luz Em um mundo de escuridão É a nossa dor A nossa força É a nossa verdade E a nossa desgraça São os nossos desejos A nossa fraqueza São nossas perguntas A nossa esperança Apesar dos anos De exílio E silêncio A Ivy sentiu A natureza genuína Em todos nós Um lembrete Da pessoa Quem era uma vez Foi Perdemos conta Das mortes E assim os dias Passaram Todos nós Lamentando Esperando Rezando Para que tudo Acabasse logo Os ataques Eram frequentes Na maioria das noites Havia perturbações no ar E mortes na porta Fiquem longe daqui A Ivy continuava Nos dizendo Que o tempo Mostra a verdade E que tínhamos Que aproveitar Cada momento Eu frequentemente Temo que o Williams E seus homens Estejam nos procurando Apesar dos recursos dele Eles são fracos Eve era reclusa Na maioria das vezes Era o jeito dela Era como Se escondesse algo Capítulo 5 Imunidade A noite que mudou Todos nós Era a que mudaria Tudo A Emma foi mordida Não Eu estou bem Eu estou bem Meu Deus Abaixa essa arma Abaixa essa arma Abaixa essa arma Eu tenho que fazer isso Você não quer isso Quero Você não quer isso Sabe o que acontece Emma Vamos lá fora Eu não vou deixar vocês Transformarem um deles Eu não posso virar um deles Já fui mordida Há muito tempo E nada aconteceu Então me deixa em paz Posso ver a cicatriz Você tem certeza Que foi uma dessas criaturas Antes do soldado chegar Eu estava cuidando Do nosso vizinho doente Ele me mordeu Dias se passaram E nem Mesmo febre eu tive Nunca na vida Testemunhei uma coisa destas É a cura É isso Nosso pai Dizia que você não teria futuro E olha só pra você Não comemore com tanto entusiasmo Você disse uma cura Há forças maiores aqui Das quais vocês jamais saberão E não sabem de nada O que é isso É... E a cura Que é o cara É... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma noite, dois homens que tinham bebido em um bar a seguiram até em casa e tiraram a inocência dela. Ela engravidou e eu trabalhava com remédios e eu conhecia alguém que podia interromper a gravidez. Mas o pessoal da cidade ficou sabendo. Eles a acusaram de assassinato. E a sentenciaram à morte. Eu fui até um padre que era amigo e ele não ofereceu perdão. Eu estava lá. Eu estava lá quando enforcaram minha irmã em frente à cidade toda. E eu estava cheia de raiva e de ódio que só gritava maldições contra aquelas pessoas. E para o padre da cidade. Depois disso eu fui banida. Fui procurada como uma criminosa. E também me deram 24 horas para sair da cidade. Eu andei por dias nestas florestas. Sozinha e com fome. Só com as roupas que tinha no corpo. Devastada. E então encontrei uma mulher na floresta. Ela me acolheu e me confortou. Esta era a casa dela. Ela me mostrou como equilibrar minha raiva e sede de vingança contra os que assassinaram minha pobre irmã. Mas então a Melinda morreu e eu só... Vamos entrar, Edward. Eu vou te mostrar uma coisa. Ela possuía esses rituais antigos datados de séculos atrás. Um deles era tão maligno que podia reviver os mortos trazendo eles de volta à vida. Comecei a estudar esses rituais e feitiços. Minha irmã estava enterrada fora da cidade. Logo que desenterrei o corpo dela trouxe ela para casa onde realizei o feitiço. Horas se passaram e nada parecia acontecer. Eu amarrei um sino a um dos dedos dela. Depois, naquela tarde, eu cochilei um pouco e acordei com o sino tocando violentamente. Eu entrei e vi minha irmã em frente à porta, em pé. Dando socos naquela porta. E apesar de estar com o corpo limitado, ela estava viva. Meu coração se encheu de alegria. Ela estava viva novamente. Logo depois, as vítimas dela começaram a aparecer. Elas voltavam da morte. A mordida dela liberava o veneno. Você está dizendo? Você está dizendo que você é responsável por isso? Eu sou. Eu perdi a minha esposa na epidemia. Eu perdi meu filho. meu coração está morto. Sinto mais falta deles do que do homem que eu fui. Eu entendo a sua dor. Fala de desespero com um homem sem coração. Tentar esquecer alguém que você ama é como tentar lembrar de alguém que você nunca conheceu. Eu sinto muito pelo que fiz a sua família e a esse mundo. é como você disse. Nada como a dor para nos lembrar que ainda estamos vivos. Ivi continuou a revelar mais e mais pergaminhos. A história dessa epidemia é conhecida por centenas de anos por todas as culturas, países e religiões. Um homem sagrado numa tribo na África antiga acreditava que os misteriosos e sagrados pergaminhos poderiam trazer os mortos de volta à vida. 1.200 anos depois, os europeus descobriram os pergaminhos antigos enterrados em ruínas na virada do século XV. Mais uma vez, havia homens que pensavam ser deuses, se intrometendo no processo de criação divina e na morte. milhares perderam suas vidas e suas almas. Todos os mitos sobre mortos vivos estavam conectados. Quase 250 anos depois, houve uma terceira descoberta a bordo de um navio de escravos. Esses navios nasceram de esforços do mal e espalharam os surtos além dos sete mares. O mal continuou a se espalhar, tanto pelo próprio poder, quanto por aqueles que queriam poder sobre outros. Quando as terras do sul foram tomadas, não estávamos sozinhos nisso. Nosso dilema não era isolado. Capítulo 6 A Escolhida As armadilhas estão enchendo. Precisamos sair daqui. Esta é minha casa. Não temos mais munição. Sei onde podem arrumar a munição. Você está louca. Ela tem razão. Podemos entrar e sair bem rápido. A Escolhida 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 Amém. 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 Eu preciso sair amanhã. Como assim? Por que isso agora? Deixa para lá. Não quero que eu vá com você? Preciso fazer uma coisa sozinho. Cuide de todos. Eu nunca gostei de você mesmo. Fique bem. Obrigado. Espere. Tome cuidado. Vou tomar. Eu vou votar. 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 As árvores, o cheiro da floresta. Era surpreendente que a natureza ainda permanecesse lá em meio a tanto horror. Pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a me sentir vivo novamente. Eu os poupei. Eles já foram homens. Homens com famílias e entes queridos. A imunidade de Emma era um verdadeiro sinal de esperança. O que é? Eu encontrei a mulher, senhor. Onde? Ela estava com aqueles dois encrenqueiros e com aquela bruxa do inferno. Chegou a nossa hora. Construiremos uma sociedade correta e ordenada O Wayne aqui trouxe algumas boas notícias que estávamos esperando ouvir Parece que a garota que escapou, ela é imune a essa fraca O mundo é repleto de dor Suponho que sempre tenha sido assim Mas são as pequenas coisas que nos fazem continuar E também pessoas que nos cercam e nos fazem lembrar que estamos vivos Foi aqui que eu encontrei a paz durante a guerra Dessa vez não estou sozinho Parece que os salafrários foram para a floresta e estão escondidos na casa de uma bruxa Música Música O palco do sepultamento É a própria terra Eu o liberto, meu filho Eu sempre o apoiei, general Quando teremos a nossa cura? É, sua paciência foi muito apreciada A hora é agora Há uma força incontrolável na terra Quanto mais vamos continuar fazendo isso, senhor O que nos separa nesses tempos? O que nos une? Estou ansioso para voltar aos meus amigos Saibam disso Nós todos seremos vencedores Levaremos os traidores para a justiça E colocaremos a diabólica feiticeira no chão Que é o lugar que a bruxa pertence Sua bruxa Ainda com a bruxa pertence Ainda com a bruxa pertence Ainda com a bruxa pertence O que nos unha é a de Deus E a de Deus E a de Deus O que é isso? O que é isso? Isaac! Onde estão Isaac e Emma? Eles nos levaram Eles sabem que a Emma é imune a essa praga Rápido, como eu posso ajudar você? Deixa eu te ajudar A hora está chegando Obrigada por me resgatar Fica comigo Nunca é tarde demais Para curar a alma Eve Fica comigo Eve Eve VINGANÇA 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 Minha agressividade era mais forte do que um defeito monstruoso. É uma ferramenta crucial de sobrevivência. Eu farei o impensável. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Emma! A CIDADE NO BRASIL Corações partidos podem encontrar uma nova razão para seguir em frente. Tínhamos um ao outro numa existência vazia. A história é uma questão de sobrevivência. Uma vida de escuridão, vivida com o coração partido, não vale a pena viver, nem por um pôr do sol dourado, nem por cachoeiras. Eu disse isso tudo há muito tempo, mas hoje eu vejo as coisas de uma forma diferente. Mesmo no mundo entre os mortos vivos, se você escolher a esperança, qualquer coisa é possível. A imunidade de Emma à praga é prova de que uma descendência sanguínea existe, de que há um final para esta carnificina. Eu termino este diário como prova desses tempos sombrios. Nunca é tarde para curar a alma. Uma amiga me ensinou isso. Por um recomeço. Seja valente, seja ousado e esteja preparado para eles. E sempre lute por um recomeço. A fuga da humanidade. sejam entregando as pessoas que 2018. A fuga da humanidade. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí